Foi Eduardo Não fui eu que escolhi essa corrida, tava inativo Eu fui lá chamar o Ronaldo seus pés Não, ele tava entrando aqui, pô Chamar o Ronaldo, como é que eu escolhi essa corrida Tá com medo da corrida dos pés Pai, espera essa porra aí Foi o Brizão e o Louco aí que escolhi Mentira, não minta, me tirou É a Rally? É, raro Tinha um fontarro no meu lado ali Ah, velho, nunca acelero na hora Vai ficar rápido, velho Ó, vem não, vem não Ai, tá tendo lag Ah, velho, cês tão com lag, mano Sai daqui, velho Alguém vem fazer internet voar Eu lag Ah, olha isso, velho É a zoada aí, mano Ah, não, não posso porra o Double Step não Aquele que me convidou Ó lá, mano, me rodou aqui Tô lá na puta que pariu agora É pra tu, pra não bater no C, porra Ah, eu tava... Foi mal, foi mal Ai, velho, que isso, mano Meu Deus Meu, eu trago Caraca, cara, sai... Meu Deus, olha esse preto, velho Vai, sou eu Porra, valeu Porra, valeu Quem tá com qualquer de rosa O preto sou eu Quem tá com rosa 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 Ah, não, eu passei direto Eu passei direto Eu passei direto Capotaram... Eu vou bater no qualquer de rosa Cadê o rosa Ai, meu Deus do céu Tem um rosa que eu sei que é dubstep É o quê? É o quê? Ah, foi o dubstep Tá em segundo A cor do meu coquete é roxo É rosa masculina, pô É roxo Porra, agora me rodou também Tá todo mundo rodando dele, Peter Não, ele não pode reclamar não Que eu passei, passei na moral ele reto aqui E nem toquei nele Brisão, mesma coisa Eu tava virando, você foi Entrou fechando Aí não vi mais nada Caramba, meu coquete ficou de duas rodas Duas rodas, mano Rolou? Virou bom? Caraca Cai, moça Parar de me rodar, eu também consigo competir, né, velho? O meu coquete parar de me sabotar Eu também consigo competir Corre, Denis, vai rodar Olha lá Olha lá, ainda vou pegar os dois Valeu, gente Aí, ô bati Oi, vermelho Eu tava respondendo no WhatsApp e dirigindo ao mesmo tempo Eu tava respondendo no WhatsApp e dirigindo ao mesmo tempo Eu tava respondendo no WhatsApp e dirigindo Eu que sou vermelho Eu era o vermelho Quem tá aqui do meu lado? Ah, não, vou jogar essa porra no teclado Claro Você quer jogar no controle? Caraca, eu tô de... Pô, com licença, obrigado É, conta de viadinho Ah, você quer jogar no controle? Ele joga no controle de x-class, né? Não do Play 3, não do Play 3, não do Play 3 Ó, 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 ó Ó Tudo, ó Seu herdeu, eu tô brigando daí Eu tô indo embora Quer nem saber Não, mas foi engraçado, mano Eu bati o carro do Denis Ele deu uma empinadinha É, eu saí socando o carro do... O para-choque frontal do meu na... Na parte de baixo dele Chega e capotou Você... Você explicou direitinho, a gente entendeu Certo o que você falou Você, meu Deus Deixa eu ser Foi sem querer, tipo Que que era querendo? Deu lag É, vamo colocar... Ah, então eu sei que tava de rosinha, né? Seu safado Fafado Piranha Safado Não, não, sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui? Eu tô indo, meu Deus Eu sei que eu tô mandando isso aí, não dói Porra, Brisa Você é veterano na bagaça E não ganha nenhuma Tasei jogar a corrida no controle Ó o Miguel Ah, isso não é desculpa, não Ó o Miguel Mas é, na moral, filho Corrida eu jogava só no... Lá no Xbox Ó o Miguel Ó o Miguel Então, tá só o caso disso Na próxima... Na próxima eu vou correr de... De correr no teclado Vai, vou fazer o modo livre aí, ó Modo livre que eu vou iniciar a minha lista Cara, eu tenho lista aqui também pra jogar Já aproveita e grava, Ronaldo Já aproveita e grava, Ronaldo Aqui, ó, só quem tem controle aqui, ó Aqui, ó Valeu? Não, controle é coisa de viagem Aqui, eu posso escolher, cara Eu vou jogar o meu fora, essa porra Não, meu é de Xbox Mas não é de Play 2 não, rapa Meu é de Xbox Controle é novo Controle é novo Controle é novo Não, não, não Esse é o comum Mas é o Xbox One As correntes aqui não existe E o dubstep é mó otário Só porque você não ganha? Vou fazer tu voar toda hora pra fora da pista Eu posso não ganhar, mas tu vai voar pra fora da pista Peraí, peraí Peraí Até bota a minha bandana do nada Eu tô aqui pra jogar essa corrida Vambora Eu posso não ganhar, mas o dubstep vai pra fora da pista toda vez agora É mentira Agora eu vou fazer, vou brincar de bater essa porra É carrinho de bate-bate Sim, a gente ainda vai jogar essa corrida Não vai ser corrida, vai ser bate-bate Ó, colocou GTA Beleza, tô com o mouse aqui, ó Depois vai jogar aquele... Aquele modo novo de bate-bate É, pra galera que tem aqui agora vai É da hora jogar com... Com o Eduardo na revolt É, mano Pior que tem dois contra mim, velho E o Eduardo... Vamos lancar disso aí, velho Eu também tô É aí, ó Eduardo e o Dennis Mãozoado Naelo, eu quero nem saber Eu vou... Eu vou jogar, vou correr a corrida Agora se vocês vierem pra cima de mim Eu quero nem saber não, cara Eu não tô... Eu não vou atirar em ninguém Minha munição tá completa Eu quero terminar a corrida com a munição completa Se eu tiver que atirar em um Vou meter bala em todo mundo Eu tô do lado do dubstep Ele me... Me deu dinheiro e lugar pra morar Aí, ó Porra Não, Deus Se eu acorde Eu acordei Eu acordei Eu acordei Eu acordei Dubstep me deu dinheiro, cara Ih, vai começar dando erro Por que meu carro sempre é roxo, velho? Eu tô sentindo a corrida aqui Do caralho, sério Eu quero saber por que que eu ca... Eu faunei aqui embaixo, né Cadê o... Cadê o... Do... Do dubstep? Corre, caralho Como é que atira isso aqui? Eu não sei Eu nunca sei atirar isso aqui Ai, eu pulei do carro Eu pulei do carro Eu pulei do carro Como é que, velho? Não, é o... Pra tirar é o... É a buzina Caralho, caralho É o E do teclado É o E do teclado Que doia, velho Eu peguei Eu peguei Eu já peguei Eu já peguei Caralho, velho Ó, começou É a sua Porra, essa porra Tô chefe Como é que tirou pra trás, velho? O loop vai viajar Pra trás você vira a câmera pra trás Então, mas de manhã... Caraca, não fui Quando eu passar da fase Foi muito Ai Foi da hora o outro pula Você porra bota no começo Tem um check lá embaixo Não, 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 não Triste, velho Caraca, com um GTA crash Eu explodi o carro do cara E o GTA dele crashou Acheou. Aí não. Ai, caralho. Eu tô empolgando o carro do cara. Ele tinha crash. Não, não, não. Não peguei, peguei. Tem que sentar ali na metade direitinho, cara. Senão não vai, não. Tô da hora, eu f***. Tô da hora. Ele tá na linha de chegada ainda, ó. Eu tô. Eu também? Caraca! Não! Caramba! Ah, mano. Carai, mano. Eu rodei na hora de aterrissar. Aí naquele momento que você tá olhando um vídeo de alguém e você fica chegando um cara, meu Deus, eu faço isso, sonido. É, caí. Ai, ai. Não, Chico Bioka. Oh, filho do mamãe. Eu tava te protegendo. Eu tava te ajudando. Não, agora... Tá difícil aqui, mano. Tem um ano no cu. O carro não tem velocidade suficiente pra chegar do outro lado. Pega. Pega o coisa no finalzinho da pista se acelera. Não, eu sei, mas ele não tá conseguindo. Ah, mas aí tem que mirar direitinho. Aí foi, foi, foi. Caraca. Acho que agora vai, acho que agora vai. Não consegue, não consegue. Não consegue, não consegue. Ih, tô jogando mina. Tô colocando mina que ativa sozinha aí. Nossa. Nossa. Ô, Danf, você podia ter colocado umas 800 voltas aí. Pra ficar legal. 800 voltas, né? Vai, carro. Pega o checkpoint. Pega o checkpoint. Pega o checkpoint. Tá ligado que eu vou descer do carro e ficar com uma menina aqui, né? Eu peguei. Eu peguei o checkpoint. Que nisso. Não consigo. Tô, meu filho da puta. Mas aí, tá faltando. Mal perdedor. Meu carro explodiu. Meu carro explodiu. Caraca. Eu vou pegar aquele. Errou. Errou. Demora a mina acaba, parceiro. Ah, caralho. Não dá nada, eu recarrego aqui. Ae. Tem que ficar perto. Tô dando inseto. Ficar perto num monte de coisa. Caraca. 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 Tá merecendo. Acho que foi o Eduardo também. Acho que foi o Eduardo. Pô deles correndo. Vocês estão em que volta ainda? Alguém me jogou pra fora. O que foi isso, cara? Eu também te amo Eu mando o boom e passo direto, velho Porra, vocês... Vocês já estão nas minhas voltas? Olha lá, eu fui olhar para trás Eu peguei indo reto e quis... Eu peguei indo reto e quis parar aqui Meu Deus Obrigado aí, obrigado Bati no teu carro ainda Caraca, agora eu tô agarrado nessa porcaria Se você tá agarrado vai se manter Caralho Vou olhar para trás e cair na ponte Puta que pariu Vou só ver alguém explodindo aqui O Dub, te odeio Fiz um double kill lindo ali agora, hein, velho Cê é louco Eu acho que isso aqui não é TDM não Era corrida Olha os revoltados atrás de mim aí, ó Fica atrás de mim não, parceiro Eu sei Eu sou quem ela Explodiu, fez meu carro ir para o lado, obrigadão Caraca Perfeito Ah, mas eu nunca consigo Caramba, eu só acho que eu passei pelo checkpoint Eu consegui passar entre a feirinha e o negócio Caraca Agora, agora, agora Tá show Ah, toma a loucura essa corrida Podia ser jogada de UOL Eu ainda pedi 800 voltas ainda Mano, não tá conseguindo passar da segunda volta Você tá querendo 800 Conseguindo passar nem da primeira Oh, caralho Mas é, você não consegue Puxar a cura aqui é foda Você não é rei na cura, é verdade Eu sou bom em corrida ali Pra não corrida dessas aqui Corrida que não existe Quando o cara é bom na corrida Ele corre em qualquer uma Em qualquer corrida É, velho Principalmente nessa aqui Precisa de quê Precisa disso aí mesmo Quando o cara não sabe jogar Ele só sabe ir pra frente e pra trás E aí, tu perde no mano na mano, trouxa Lógico que não Você sabe que eu perdi aquela corrida Porque eu tava olhando pra trás e bati na árvore Mano, que empurrei Você tá ligado que aquela lá Eu perdi porque eu tava olhando pra trás e bati na árvore Ah, mata de um pôr Ele perdeu duas vezes lá Ficou encamando O problema dessa corrida Tem que ficar mexendo nos números também Foda-se, morre Tá morrer ou dois, hein? Eu tava desviando do negócio aqui Eu empurrei alguém Eu errei, eu me sacrifiquei pra errar O Deve só sabe jogar isso aqui viu, porque a corrida normal eu não tô jogado, até reclamo ainda, coitado, ai caralho, é detalhe que eu não modifico a corrida, eu deixo tudo ativado, eu deixo tudo ativado, eu tenho medo de bombinha não, ai caralho, caramba, nossa, o Deve está em último e o Ronaldo ainda ajuda ainda, o Ronaldo, eu vou te buscar o carro na fudida, é, beleza, ele é meu compadre, se fudeu, dá umas 3 voltas na frente dos caras, tá ligado, é louco, foda-se, não, ele vai vir me pegar, então pode vir me pegar, porque, valeu, pai carro fica aqui em cima, eu nunca vou te pedir nada, na próxima eu te pego, não dá nada, na próxima eu te pego, Uhul, olha que carrinho desgraçado, eu passei por cima dele, mano, nossa, caderno tá, dentro todo alagado, vamos ver o Boris, meu carro tá voando aqui, eu tô chegando em alguém, Não, carrinho Ah, por isso que o cara não tá conseguindo correr Por quê? Olha o carro que o cara me pega pra jogar essa pista Qual? Turismo? Carro que eu escolho, William Eu peguei o Eric Oh, mano. Se esquece de ter um monte de piscina, se esqueça de se recuperar, se esqueça de ter um monte de rosto. Não vai ter que ir. Se esqueça de ter que ir ao nosso lado. Se esqueça de ter que ir ao nosso lado. Ah, cara... Ah, cara... Ah, cara... E o ruim dessa pista aqui... Cê... Sem errar, já era. Ele era fã. Eu acredito que se você errar em qualquer pista, já era. O Moki acabou? Não, ainda não. Tá ele. Tá errando a mesma curva. Ai, meu Deus. Deixa eu terminar a corrida, cara. Vai, gente. Primeiro que terminar a corrida, acabou. Os outros dois vai tudo dar NC. Sai, sai. Que mancado, Carlos. Não tem nem antifurador de pneu. Mano, Eduardo é muito cruzão. Muito cruzão quem furou meu pneu. Muito cruzão. Caramba, quem furou meu pneu ainda me passou. Desiração cruzão, velho. Ai, caiu. Eu vou terminar. Eu vou terminar. Eu vou terminar. Como é que vai ser o primeiro acabar aí? Ai, porra. No, Eduardo. No, Eduardo. Nossa, eu tô me no cu. Isso é preciso aprender a furar pneus. Quase. Vai. Vai. Fura pneus os outros, vai. Ah lá, 5 segundos. Não vai dar tempo. Eduardo consegue chegar. Quando o Eduardo não explodir, ele consegue chegar. Não vai dar tempo. 5. Se você errar, já era. 2. 1. 1. É isso aí. Na hora. No último segundo. 2. 2. 2. 2. Obrigado.